O Tribunal Superior Eleitoral incluiu o combate à disseminação de notícias falsas entre as atribuições da Comissão de Segurança Cibernética. O objetivo é criar medidas para enfrentar os ataques ao sistema eleitoral. O presidente da comissão é o ministro Alexandre de Moraes, que também é o responsável pelo inquérito das fake news no STF. Moraes deve assumir o comando do TSE durante as eleições deste ano, com a saída de Edson Fachin. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador, informações essenciais com agilidade e dinamismo. Essa é a edição do ARA News, está começando. Diferentes pontos de vista. Veja o que a notícia é hoje. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Obrigado pela companhia, uma ótima noite. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek, da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Record News Rural está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News. Informação relevante e de qualidade, 24 horas por dia.